GASIMILIO Tenho um sonho de ter uma grande batéria Conta comigo, Claudinho, especial pra você Só isso mesmo Tô na minha vida pra você O sentimento aberto pra você Só tem que quebrar a situação Eles tomam tudo pra você Eu tô embora na rua Não tô nem fora pra você te amar Eu tô 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 Seu namorado, eu te viro Oh, aminhãozinho, amassada, não cai, não vai parar Aminhãozinho, 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 vai Aminhãozinho, todo mundo pode parar Aminhãozinho, 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 aminhãozinho Aminhãozinho, aminhãozinho, aminhãozinho